Cara, é isso aí E só com relação a MotoGP também Eu fiz uma postagem Muita gente mandou mensagem Dizendo que não entendeu A postagem que eu fiz do Iker Lecona Sério? Explica, Doc, por que então Mas eu acho, Doc Mas eu acho, Doc Que isso aí é mais Eu acho que Quem é mais ligado nisso É quem tem uma visão mais profissional Da coisa Eu acho que tem muito piloto Que não conseguiu entender o que tu falou também Aqui, muito piloto Do Superbike Brasil Eu acho que não conseguiu alcançar O teu raciocínio ali E não estou Ocupando, não estou chamando ninguém De Não capacitado Ou coisa do gênero Mas eu acho que é porque talvez nunca buscou Se profissionalizar e entender Todos os meandros Que se passam Numa competição É isso É profissionalismo E o que aconteceu então Galera, só traduzindo para quem não entendeu O Iker Lecona estava Piloto da KTM E estava treinando com uma BMW Só isso Se você for treinar com uma moto Que não seja da sua equipe Não poste foto da moto Seria mais ou menos Seria mais ou menos Doc Como aqueles memes Que a gente via Antigamente No começo da internet De um funcionário Da Pepsi Cola Dentro do carro da Pepsi Cola Tomando uma coca Isso Basicamente isso Resumiu Não tem como dar certo O patrão não vai gostar Não Eu não gostaria Puxaria a orelha Cara E assim Esse assim Do Pablo Pegou Isso eu vejo Em várias 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 Oportunidades Nas pequenas coisas Até nas coisas maiores Como tu acabou de mencionar Aí Num piloto Que é Nível MotoGP A gente também não sabe Se o cara Tem ou não tem Uma autorização Para isso Até porque A KTM A moto que a KTM Tinha Super esportiva Era aquela RC8 RC8 Que era uma moto Que de frente Ela era feia E de costas Parecia que ela estava de frente Não fala assim Eu gostava dela Pelo amor de Deus Dock Aquilo era a visão Do inferno Por Deus do céu Não Não fala assim O engenheiro Assistiu o Tron E achou que dava Para trazer Achou que dava Para trazer Uma coisa Para a realidade Não pode Mas eu gosto Dessas onças Eu gosto Eu gosto De exclusividade Tem aquele ditado Tem gente que gosta Do olho Tem gente que gosta Da remela É verdade É verdade Tem gente que gosta Do olho Tem gente que gosta Obrigado.